A missão é fazer crer, o seu sonho também pode acontecer Vai ter histórias pra contar, essa ideia você vai compartilhar É belo, você pode errar O tempo faz o seu mundo girar O fim não dá, muda a emoção Move a jornada e a sua direção O dia me fez renascer Recebo energia do sol tocando o mar A noite é o meu prazer Aos olhos da lua eu escolho me entregar Você tem uma missão Olhe dentro e abraça o coração Muitos vão te condenar São pessoas que não querem arriscar O dia me fez renascer Recebo energia do sol tocando o mar A noite é o meu prazer Aos olhos da lua eu escolho me entregar O dia me fez renascer Recebo energia do sol tocando o mar Recebo energia do sol tocando o mar A noite é o meu prazer Aos olhos da lua eu escolho me entregar Aos olhos da lua eu escolho me entregar Aos olhos da lua eu escolhi Aos olhos da lua eu escolho me entregar